Meu, se liga nesse vídeo. Olha que tenso. Maraca, meu. Um elefante disparado atrás do pessoal. Bom, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, né? Esses dois homens saem do carro e baixam de frente com o elefante. E o elefante começa a correr atrás deles e eles não conseguem voltar pra dentro do carro. Um deles escorrega e cai. O elefante vai lá e dá uma pisada nele. No final do vídeo, o cara que escorregou vai pra dentro do mato e não acontece mais nada de tão grave. Esse vídeo foi provavelmente filmado na Índia. Dá pra ver que é um elefante indiano, tem umas orelhinhas pequenininhas. E onde que é comum o contato de elefantes com os seres humanos. Lá na Índia, os elefantes são tratados como bichos sagrados. Inclusive, a deusa da sabedoria é uma mulher com a cabeça de elefante. Bem comum lá na Índia, pessoas interagindo com elefantes, subindo no elefante, tem festa, né? Que eles atravessam a cidade. Mas acontece que é um bicho selvagem. Então, a qualquer momento, ele pode ficar estressado ou enfesado, né? Você tá na época reprodutiva, o macho fica super agressivo. Muitas vezes, fêmeas com filhotes também são agressivas. Então, a gente tem que saber que, na verdade, o elefante, apesar de ser um bicho não tão agressivo, dócil, né? Muita parte do tempo com os seres humanos, eles são selvagens, né? E a qualquer momento, eles podem ficar estressados e podem reagir dessa forma em atacar um ser humano. Se algum dia você for pra Índia, saiba que é perigoso encontrar elefante no meio da rua.